Gente, eu vou fazer uma pausa bem rápida para trazer para vocês a apuração exclusiva. Hoje foi um dia muito celebrado pelo governo por conta do resultado do PIB, que veio acima da projeção do mercado 1,2%. E o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, atendeu ao meu pedido e enviou uma mensagem exclusiva para o telespectador do CNN 360. A gente vai ouvir um trechinho do que ele disse para mim aqui, por isso que a gente voltou do intervalo com o Kenzo Matida. E em seguida eu trago a íntegra da manifestação do ministro da Casa Civil. Vamos ouvir o que disse ao CNN 360, para mim, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Não tem um analista econômico hoje no Brasil, por mais que torça contra o presidente, nós temos muitos que fazem isso, não tem como não reconhecer o sucesso econômico da política do governo Bolsonaro. O que ele estava dizendo, ele estava dizendo, olha, o sucesso econômico no Brasil hoje é incontestável. Vou aqui na 3, Edu. Não tem um analista econômico hoje, por mais que torça contra o Brasil, e diz o ministro Ciro Nogueira, nós temos muitos que fazem isso, torcem contra o Brasil no entendimento dele, não há como não reconhecer o sucesso da política econômica do governo Bolsonaro. Ciro Nogueira diz ainda, nessa conversa que a gente teve muito rápida, que hoje o Brasil está dividido, tem uma parte do país que torce para que tudo dê errado, que é o caso do PT, diz o ministro. E tem as pessoas que torcem a favor do Brasil, que ficam felizes quando o PIB supera expectativas, quando o desemprego cai, quando há deflação, e quando o combustível brasileiro, nas palavras do ministro, se torna o mais barato do mundo. Aqui, uma análise minha, volto depois para a declaração na íntegra do ministro. Aqui, o que ele está dizendo é, primeiro, reforça a polarização. Ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou é Bolsonaro, ou é Lula. Porque ele diz, o país está dividido em dois. Coloca no PT, pega no PT a ideia dos pessimistas, dos que querem que o país dê errado e quem está a favor do Brasil. Mimetiza aí, de uma maneira mais leve, como é a figura dele, Ciro Nogueira, a ideia do nós contra eles, e, claro, coloca aí do outro lado quem faz críticas como quem torce contra o país. Voltando ao que diz o ministro, abro aspas, né? São dois tipos de candidatura, mais uma vez, reforça a polarização, abro aspas. São dois tipos de candidatura, dois tipos de projetos. Quem não reconhece isso não vive aqui no Brasil. Agora, eu tenho certeza que nós vamos tirar os frutos disso, porque enaltecemos uma política econômica responsável, disse o ministro, que pode abrir exceções para atender quem mais precisava, numa conjuntura difícil. Está falando do Auxílio Brasil, do orçamento de guerra na época da pandemia. Ele diz, apostamos numa conjuntura de política responsável, que agora, e eu não vou negar, diz o ministro, a gente fica muito feliz de saber que esse dado veio na véspera da eleição. É uma certeza que a população vai saber reconhecer isso, disse o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ao CNN 360. O que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ao CNN 360? O que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ao CNN 360?